E começam o Zero Zero Nation vs Unwin, estreia Brasil em campo, a Zero Zero Nation vem do guatemalteco Malbis, o argentino Trai, Léo Sóbrio vs BML, coldzera, Brasil, vambora, a primeira kill já é do Trai, a 1 a 1 invente, Travis, Foster, Flame, o Glowing e o Deco, né, jogador aí que eu tava falando, os pro player tão dizendo que esse menino vai ser top 20 do mundo, que isso, ué, garotinho, tá com aquele feed lá, se você quiser usar, 37, 36, perfeito, 35, 34, 3, 2, aí, toma, ó, 2x2, ó, é aquilo que a gente falou, o Malbis já tá com colete e M4 silenciada, C4 é deles, você tem uma situação 2x2, ó, ó, já foi aí, né, isso aí é Oso, viu, o nome disso aí, muito Oso, 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 tá ligado? Ah, o que ele joga lá, né? É. Ó, opa, é uma, é uma, ó, ó. Que? Que isso? Fala, galera, beleza? O que que fala, aliás, tô aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o Sesc GoFest, mano, patrocinador fiel aqui do canal, e graças à força de vocês liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTES. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTES e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto, galera, e bora pro vídeo. Eu, eu, eu até, eu até me surpreendi que nessa janela, né, nesse player break, ele, ele não foi pra nenhum outro time, velho, pô, esse Deco aí é um menino que ele podia ter aparecido em algum grande time da Europa, velho, saca? Sim. Eu acho que ele tem uma questão aí de, de linguística, sabia? Porque esse time da, da, da Wynn, ele é um time russo, né, e tem o Foster ucraniano. Que? O VSM tá, tá bem, NT, valeu. Valeu, 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 valeu. 3 kills aí, mostrando a sessão de fotos, o trabalho foi bem feito, try, essas fotos aí ficou legal, caiu o try, o Deco, velho, o Deco. Tá, vamos, 32 segundos, ó, é o Flame, é o, beleza, o Flame ele tá tomando de tudo que é lado, beleza, Cold 3x2, a vantagem, ó, VSM, bracinho, bracinho, ó, olha a movimentação dele. Ó, 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 cara, tem, ó, tem uma denúncia, viu, velho. Denúncia. Beleza, VSM. Vocês lembram? Calma que é um X3, ele tá acreditando, isso é o maior desrespeito que tem. Um X3, a bomba plantada e o cara tá indo, ó. Se fosse a nave do outro lado, esse cara ia aguardar, mas, ó, vem morrer, então, vem, vem morrer. Mas agora que ele tentou, não pode deixar aguardar também, não, a gente tem que ter a nossa postura também. Ó, aí, ó, beleza, beleza. Vamos, vamos, é a primeira, galera, é a primeira, vamos, vamos, vamos. Não tinha pensado nisso não, velho. Porra, velho, às vezes a gente fica esperando décadas pra aparecer um, velho, já tem três aí fora o homem, né, Léo. Errou aí, ó, fala dele. Beleza, a mob 3x4, a A é nossa, o Deco acabou tendo que sair. Pô, os caras vão, hein, eles vão sonhar nesse 3x4? Pode sonhar, pode sonhar, velho. Tem que, vem, vem, ó, vem pra cima, ó. Toma, toma. Pô, mira por mira, eu sou muito mais nóis, velho, muito mais nóis. Eu também, velho. Muito mais, ó lá, agora começa a respeitar, ó. Não vai ter 7x1, né, pra quem é do memezinho, pra quem já tava, ah, 7x1, 7x1, ó, tá aí, ó. E ganhamos confiança, hein, viu, ó, trocaçãozinha, pá, não sei o quê. E agora é isso, velho. Deixa acontecer, Malbis. Beleza, Malbis. Calma, Travis, Travis, pegou a kill, o VSM tá no palácio, aí ele não, Jacká não troca. Jacká, o Travis não sabe disso, mas ele tá prestes a descobrir que Jacká não troca, velho. Então, ó, Léo, VSM, já Léo lá, descobriu, né, já descobriu. Léo. Hum, tem mais um, hein. Mais um, ó, tá tranquilo aí, ó. Colosseira, muita bala, cara. Ah, de repente, o jogo virou, hein, velho. Vai pra cima, acredita? Vai lá, Deco, ó lá. Não, calma, calma. Esse jogo já tinha acabado pra nós. Calma, ó. 3x4, 30 segundos. Deco. Hum, não olhamos areia, não olhamos areia. Aí guardou, aí guardou, aí guardou. Beleza. É isso, é isso, é isso. Valeu, 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 valeu. Valeu. Valeu, 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 valeu. Entradinha, 30 segundos. Caiu, beleza. Caiu o Glow, né, tinha caído o VSM, caiu o Léo. O Malbis é o Lurker, ó. Ele tá fazendo aí a função. O Coldzera vai no trade. 3x3, agora é o momento do Coldzera brilhar. Mata um. Ai! Beleza, trai. 15 segundos. O problema é que é um x1. Cadê o Malbis? Cadê o Malbis? 11 segundos. É o Travis. É o Travis. Ó, ó. Ai, 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 ai. Vai. Vai que dá, vai que dá. Beleza! Beleza! Ah, Malbis, beleza. Não, velho, acho que... Ó, essa daí, essa daí da 0-0 tá estilão. Ai, Gil, ó. Moletom da hora aí, ó. Essa tá bonita. Ó, toma aí, ó. Hello, hello glowing. Tá aí, ó. Tá moscando, bicho. Ó, se não guardar, vai mamar. Se não guardar, vai mamar. Calma, é 4x4. Ó, favor, ó, favor. Ó, se... Ó lá, ó lá, ó lá. Já, se não guardar, ó lá. Ó lá. Se não guardar, vai mamar. Aí, ó. Aí. Ai, que delícia. Cara, a gente tem um time sul-americano que vai trocar tiro, ó. Vai trocar tiro esse ano, velho, ó. O Léo, sai, calma. E... E... Calma que, pô, sobrou o Colt e o Try, bicho. Ó, sobrou o Rinho do Colt e o Try. Ó, ó, sobrou o Colt e o Try, bicho. Ó, calma. Se vira. Acerta! Meu Deus. Meu Deus. Tá bom, tá bom, mas. Tá bom, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Se torar uma galera saiu, mas já tava chegando. Era um intervalo, acharam que ia ter... Achei... Ed, né? Mas aqui, ó. Beleza, VSM. Beleza, VSM. Mais um antes de morrer, meu filho. Mais um. Ele não vai morrer, não, pô. Ó, toma. Beleza! Toma. Tá vivo. Tá menino. Ele tá procurando aí uma trocação aí, ó. Ó, toma. Calma. Segura. Vem. Olha, terceira. Mais uma. Aqui acabou, porra. Aqui acabou. Porra. Pode trocar o mapa. Beleza. 9x7, velho. Agora, pera aí. Adulto cold, hein. Olha a posição de rato que ele pegou, hein. Toma, já, moscando. Então, toma. Humilhado. Toma, moscando. É muita mira isso daí, velho. Esse time aí é um... Pô, esse time é um caminhão de mira, velho. Ó. Trinta e... O flame, ó. O flame, um... Pegou. Faltou paciência, cara, tio. É, faltou paciência, trai. Já tinha feito... Agora, ó. Ó, que beleza. Léo de um lado, coldzera do outro, eles vão na do cold. Você quer a porta do monstro ou você quer a porta do... Porra, do Godzilla? Gal, se foi um lado, é o tigre. Se foi o outro, é o crocodilo mesmo. Tá enrolado. Os caras tão enrolados. Não tem bicicleta aí pros caras ganharem, né? Ó. Não tem, velho. Não tem, ó lá. Demorou pra matar pra ganhar um segundinho. É isso, tá vendo? Tá aí, ó. 9x9. Vocês gostavam da porta do desesperados? A bandeira é parecida. E tá... E é isso aí. Que tem no filme lá, né? Que tem no vídeo lá do lançamento. Calma. 3x3. Beleza. Olha aí. Olha aí. Ó. Já amaciou. Já amaciou. 2x2. Acredita, garotinho. Deu aí. 2x2. Acredita. É o Léo. É o Léo. É o Léo e o Trai. Ó. Esse cara vai ter sorte se o Trai não varar ele, ó. Ó. Abre e dá. Abre e dá, Léo. Abre e dá, ó. Abre e dá. Ele viu, ele viu, ele viu. Certeza. O Léo viu o cano do Deco. Ó. Guardou, guardou, guardou. Não guardou, não. Não guardou. Guardou. Valeu. Valeu. Aqui não é tática. Aqui é tipo assim. O Léo vai ter que resolver na bala isso daqui, ó. Esse é aquele sound de bala. Ó. Beleza, beleza. Ó. 2x2. O Malbis já tá coladinho. O Foster... Ai, ai, ai. Viu, sobra. Ai. Não viu. 1x2. Desculpa. Ele guardou. Não dá não, bicho. Não dá não. 13 a 9. Beleza, Trai. Vamos trazer esse round pra nós? Vamos trazer esse round? Girar. Girar, velho. Girar. 1 minuto e 28. Beleza, Gold. Porra, que beleza. Esse time de eagle vai azaralhar muito round esse ano, velho. Porque, cara, olha esse time. São cinco eagles que é difícil, cara. É difícil você trocar contra qualquer um deles, velho. Na T1 diziam que o Malbis era o melhor eagle do mundo. Então. Eu concordo. Aí. 3x5. O VSM tá ali, ó. Pulinho roubado o taco, ó. Pulinho roubado o taco. Tá aí, ó. Pulinho roubado o taco. Olha em cima. Olha embaixo. Do lado dele, o Malbis, né? O Coldzera tá ali junto com ele. Ele vem o Molotov, o Coldzera já movimenta, faz um smoke aí, né? Justa. O Malbis já dá outro cameraman. Ele não tá mostrando, né? É, seja bem-vindo igual. O cameraman, é, né? O cameraman, ele... E, ó. O Trey tá na passagem, ó. O Trey... Ó, ó lá. Porra, não perdemos. E é sem perder arma, viu? Não perdemos nem arma, velho. Pode guardar, velho. Corre ladrão! Corre ladrão! Tá aí, porra. 13x10. Beleza. Olha o timing do Malbis, hein? Já chegou com smoke. São 21. Se guardou. Guardou, guardou. Tome smoke na cara aí, ó. Se os caras... Os caras têm que guardar. Ai. Beleza. Que isso? Que isso? Olha o Léo. O Malbis pegou a segunda aqui, o pra cima do Trevis. Aqui é guardou. Ó, toma então. Que beleza. 13x11, hein? Que beleza. Começa aí os primeiros tiros. Estão esperando o Malbis avançar. Ele avança. Vem a flash. Vem então, ó. Toma. Não sei que flash veio. Ninguém cegou. VSM mata o Flame. Já cai também o Trevis. Aí, ó. Pezinho. Vai salvar de novo. Vai, não vai não. Olha o Code, ó. Olha o Code, ó. Papa ele, Code. Calma, ó. Deixa eu guardar. Deixa eu guardar, ó. Beleza. 13x12. Ele tem a arma ali. Só de olho. É o artista. É o artista. É o artista, velho. É o artista. Ó, ó, ó. Beleza. Ele pegou os dois. Isso. Ganhamos posição. Toma. Cara. Achamos, porra. Achamos os galácticos. É os galácticos, velho. É os galácticos, velho. É os galácticos. Eu sabia que isso um dia ia acontecer, velho. Eu sabia que isso um dia ia acontecer, velho. 13x13, eco dos caras. Relaxa, garotinho. É só no olhar o Malbis. Relaxa, ó. Tá tranquilo. Aqui é papo de 16x13 já. Ó, entrou. Coldzera. Coldzera. Coldzera, ó. Coldzera. Tem muito papador de eco também aí, né? Papador bom, né? Exato. Tem, mano. Ó, toma. Nossa, sim, velho. Nossa, tá aí. Tá aí, Liminha. Cara, 16x00Nation. 13x1 é espanco nosso, velho. Com todo o respeito. Aí. 14x13. Legal, vou te falar. Num time onde tem tanta mira... Ó, 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 ó. Aí você pediu, Flame. Fora do meta, né? 5x4. Já caiu o segundo. Pô, e é duas AW na A, né? Aí é um pouquinho... Aí é um pouquinho diferenciado o meta. O Malbis leva o glowing. É 5x2. Ó, valoriza. Valoriza. Vai pra cima, porra. Vai pra cima. Vai pra cima. Vai pra cima. Vai pra cima, porra. 15x14. Vai pra cima, cara. Porra, tamo aí. Explosão B. Calma, explosão B. O Léo tá só esperando. Já começa a tomar o primeiro. Caiu o primeiro. Ó, o Léo... Nossa, calma. É 4x2. 4x1. Aqui acabou. Deco time. Deco time. Ele não é o Moneci, não, cara. E, pô, não é o Moneci, não, velho. Não é o Moneci, não. Relaxa, relaxa. Coldzera atrás... Eu quero ver. Eu quero... Calma, é o Coldzera VSM. Eu quero ver, cara. Eu quero ver. Tá pra nascer um cara que vai fazer um round desse em cima do Coldzera e do VSM, bicho. Pô, eu tô tranquilo, cara. Pô, pode pôr na minha conta aí. Quem tá, para, para. Pode pôr na minha conta, cara. Não nasceu ainda esse jogador, não. Tudo pra se divertir aqui, cara. É, pô, eu tô me divertindo. Você não tá ali, minha? Tô, né? Tô nessa. Porra. Pô, vamos falar que eu tô mamando, mas eu tô... O VSM vai operar ele agora, porra. Ó, fica olhando, ó. Ó, ó. Rasga... Ó, pronto, porra. Aí, ó. Aí, velho. Tá pra nascer, cara. Tá pra nascer, bicho. Porra. Porra, é... É delusional, liminha. Achar que o cara vai ganhar um round dele. É, nem delusional. Porra, velho. O Ronaldo é o Ronaldo. Porra. Olha lá, e vai subindo. Vai subindo, ó. Porra, eu não vejo a hora de estar 60 lá, velho. Toma, Marreco. Toma. Ó, tamo ajustando. 35, 34. 34, 33 ou Malbis? Não, Malbis. Ó, toma. Toma. Calma. O Deco é perigoso. 4x3. Mas olha aí, inverteu tudo. VSM, ó. Ó, ó. E pra trocar com o Home? E pra trocar com o Home, cara? Mano. Cara. Respeitar, meu irmão. Respeitar. Que usb é essa? Cara, a gente tava falando das vezes... Ó, pera. Levanta e dá. Levanta e dá na cara dele, Léo. Levanta e dá. Ó lá. Ó. Ó. O time de fora, ó. Ó a Flash vindo. Ó a Flash vindo. Ó o Code tacando a perfeita. Vai, Code. Opa. Beleza. Um por um. E olha aí. Ó. Acertou. Não acertou. Ó. Ó a Flash. Vai, agora vai. Ó. Empurrou. Ai. Ficou manuei aquilo ali? Sim, velho. Meu Deus. 2x1. Ó, bom forçado, velho. Bem jogado pelo TR também. Valeu. A gente ia admitir, né? Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. 1 minuto e 50. Comecinho de quinto round. Vem, HE. Ih. Ó, opa. Ó. Presente, hein? Você viu? Já vem todo configuradinho. Sem tomar Flash. Ó, tem que ter atenção aí. Ó, Malvis, atenção. Relaxa que é o Flame, garotinha. Ele não saiu da nave por um motivo, não, viu? Olha, olha lá. 3x1. 5x3. É isso que eu falo, cara. Que é aquele negócio de você olhar o Tab ali e você meio que... Tão fechadinho no B. Tão fechadinho no B. 3x5. O Léo. Ó. O Léo. O Léo. Aí, ó. Ó, beitou. Beitou pro VSM, ó. Ó, ó. Vai trocar tiro com ele? Porra, 100 de HP, velho. Os caras nem encostaram no homem. E aí é Deco Time, né? Se Deco a ele é meio Beiterzão. Ó, vai tomar de cima. Ó, toma. Tá moscando aí. Me dá isso aí, cara. Porra. Pra não atirar, me dá aqui. 3x2. Pra você ver o que a gente tá falando aqui, velho. 16x14 é goleada. Ó, toma. E olha aí, ó. Ó, olha o jeito que nós tá ganhando dos caras, velho. 4x3. E é o Deco, né? O Deco... O Deco é isso aí, velho. Beiterzão. Eu nunca tinha visto essa versão do Deco jogando contra o Brasil, velho. Toma, então. Meio que BT nas lobs. É, não é? Não é? Tá aí, cara. Tá com essa impressão também? Ó, DSM. Ó, e matou parcelada ainda, ó. Ó, já cá. Já cá, tem como trocar? Não tem, porra. Não tem como trocar, porra. Aí tem um... Mano, eles vão pegar uns times do Tier 1, velho. Tipo, tá ligado? Aquele time que às vezes tem muita XP. É o melhor bootcamp, né? Bomba plantada, ó. Ó, toma então, porra. Tá achando que tá o quê? Aqui é menos 500 pra mim. Ai! Ó, 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 ó. É, pochê, tá com medo. Ó, 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 ó. Meu... Horroroso! Tem alguma notícia? Pô, tem... Todo dia tem que ter uma notícia da Los Grandes aí. Daqui a pouquinho, ó. Malbis não vai trocar. E não vai ter trade também, ó. Ó, e aí? Mano, os caras tão... Eles sentiram, velho. Eles sentiram uma energia. Ó, ó. Cal, e a Pocah, e Liminha. Eu não sei se vai fazer sentido. Time pra ganhar, a gente até... Não é sacanagem não, ó. Olha aí. Ó o try. Ó, ó o coach. Ó o coach. Toma. Calma. É 3x3. Não é fique. Pode perguntar pro Michel. Pode perguntar pro Papo. Os caras começaram 6x0. Ó, ó. Não entra ligado não, pra tu ver. Calma. Toma aí. Só pra... Só pra... Ó. Só um... Um aperitivo, ó. Só uma amostra. Agora, vai ser o espado. Ele vai amaciando. Ele vai. Ó, é o Deco, cara. É o Deco. Caramba, Deco. Porra, que... Que dia, né, velho? Que dia pra jogar sem esse, cara. Nossa, velho. Ó. Ó, vazou o cano do Malbis. Vazou o cano. Mas vem a Smoke. Oxi. Ele ainda vai morrer pro Malbis. Ele ainda vai morrer pro Malbis, ó. Ó. Tô falando, porra. Eu tô falando, porra. Cara, você tá amassando todos os outros antes do Deco chegar no jogo. Eu tô falando, cara. Eles... Não, o problema não é o Deco, cara. O problema não é o Deco. Não acredito, velho. Eles nunca enfrentaram isso daqui que eles tão enfrentando, velho. Ó, ó. Eles... Três de dois. Calma. Calma. Pode dar o pistol pra eles. Pode dar o pistol. Relaxa. Se o jogo render. Eu tô complementando eles. Ó, passamos. Agora é achar essa kill pra cima do Deco, velho, ó. É achar essa kill em cima do Deco, ó. Vem a Molotov. Ele já tá como? Queimando. Queimando, ó. Tá aí. Tá aí. Já foi ele. Achar o Foster vacilando, ó. Ele deu o HS, mas calma. Que dá pro Léo levar, ó. Dá pro Léo levar. Leva ele. Léo... Léo é briga de HS, tá bom. Matou o VSM, é 2x1. E olha quem sobrou. É VSM Coldzera, porra. E aí tá, ó. Ó, ó o R9, ó. Calma. Calma. Ó. Ele acha que tem chance. Olha que bonito, Linha. Ó. Ué. Achei. Pega um lá sem a alma. Não é? Não é? Porra, velho. Dá uma olhada quando mudar pra nós, ó. Ó. Ó o Coldz, ó o Coldz, ó. Ó o Coldz, ó. The Beef. The Beef. 2x4. Dá pra levar. Dá pra levar. 2x4, Coldz e VSM com a bomba plantada na B. Se... Ó. Já... Ó lá. Que que é isso, porra? Que que é isso? Ele tá de scout. Calma. Ó. Ó. Já vai matar o do escuro. O VSM é do escuro, não precisa... Ó. Calma. Ó. Ó. Ai. Ai. Acertou, velho. Valeu, 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 valeu. Ó. Ó, o Malbis, mostra que você sabe jogar atrás. Ó, Malbis, pelo amor de Deus, Malbis. Puta que pariu, Malbis. Joga por último, bicho. O... O... No... No vlog mostrou... É legal, pode falar. Ó. No vlog mostrou... Eu, 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 eu. Larqueava melhor nessa situação, não. É pra caralho, garotinho. Pra caralho, garotinho. Pô, deixa acabar esse round, que eu vou falar. Aí. É 4x2. Calma. Calma que a rapaziada resolve. É o Coldzera. É o Coldzera. É o homem. É o mito. Relaxa. Tem kit? Tem kit. Porque o jogo acontece. CT vai ter que avançar e vai ter que entregar. Ó. 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 Calma. O que que eu falei? Ó lá. Aí não capitalizou. Mas foi. 4x2. Tá bom. Um por um. 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 Já peguei... Não. Coldzera. Calma. 2x1. Ah. VSM trai. Porra. R9 Messi, velho. Contra quem? Porra, velho. Sem nem... Ó. Ó. Olha aí. 12x12. Pauza da filha grávida, né? Que me tiltou. E depois de então, é pausezinha a cada 3, 4 rounds. O que tá perdendo é o pause. Opa. Encaixamos duas. Bombe A é nosso. O bombe A já é nosso. C4 já tá passando. Esse time... Ah, pô. É eco. 5 eagle. Pô. Não dá pra tirar o olho da tela, porque os caras trazem round assim. 3x3. Ó. Toma. Ó. Toma. 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 Eles não erram. Porra, VSM. Hum. Raia foda, cara. Vai, NT, NT. Ali não é fácil também, não. Posso dar esse agar. Então, olha o espaço. Backup dá. Ah, que demora, garotinho. Beleza. Trade mais um. É achar. É achar o Foster. Ele acha primeiro. Meu Deus. Meu Deus. Ele levanta o Deus. Foster. Calma. Ó. O Travis já acha o VSM. 5x4. O Deco, ele tá aí, ó. Avançado. Mata o Cold. Tá vendo? Quando o time dele tá jogando, ele vira um leão a pocão. Ele é isso aí, ó. Pode crer. Pode crer. Ele começa a pegar várias kills mesmo, velho. Quando o time dele começa a achar jogo, ele acha junto, velho. 3x5. 3 map points, né? Pro time dar 1 win. O Liminha pediu. Não cansou de pedir. É isso que você queria, né, Liminha? Então, toma a nuke, então, Liminha. Puts. 1x4. 1x4. Valeu. 16 a 12. Valeu, 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 valeu. 16 a 12. Você nunca sabe quando o louco será metido, né? Ó. Ó o Cold, ó. Ó. Já pegou duas informações. Ele abre agora. Leve primeiro. É treidado. Flamengo matou ele. Já chegou o Léo, ó. Aí é o pistoleiro maluco, ó. Ele vem com as duas pistolas na mão e vai. Agora o Malbis. Ele chega. Malbis, calma. Consegue a kill. É dois contra três. Ainda não plantou. Situação dura, porque o try caiu. O Léo também, né? Ficou aí num 2x3. Vai ter que jogar o clutch. Tá só esperando, ó. Com a mira posicionada. Toma, então. Cai o Malbis. É o VSM, ó. Ó. Ele tá ali, ó. Um, 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 opa. Um. Um a zero. Um a um. Ó. Tomou bastante. Três já. Tomou. Finalizado. Agalhar já vem pra mão do try. Toma. É muito forte a eagle dessa rapaziada. Eu tô falando, fica tenso não, cara. O Foster já tá com 28. Já foi o Foster. Ó. Ó. Já acharam... Já acharam o Deco. Ó. Tá em choque, porra. Então toma de eagle. 4x1 no segundo round. Trazer a todos, velho. Tá lá. Um a um. Que time era esse? Ah. Pô. 57. VSM conseguiu uma kill. O try já tá colando, né? Ele foi elevado pelo Travis. 4 contra 3. O Travis saiu com 39. Quase que o VSM leva os dois. Que seria, pô, fora de série. O try tá aí de olho. Bom biar é nosso. O try vai deixando o cat pra mirar essa casinha. Vem. Vem pra... Vem. Mas o cara vai entrar quiete, velho. Eles trocaram, né? O coldzeira tá olhando. Só que o colde ele não tá abrindo muito. Ele vai... Talvez... É o timing do colde. Pegou. O timing... Não. O colde pegou de costas numa tosse, pá. Agora complicou. 3x1. Tão entrando na A, Léo. Faz a primeira kill. O try é a segunda. Eles desceram. Desceram. Giraram com a bomba. Ó. Ó. Glowing. Beleza. 2x1. Aí pega um na mão do outro. E atropela o Travis, ó. O Travis, que tinha escapado do VSM, veio pra cima e toma. Que isso. 4x2. Mas eu não quero encontrar o demônio. E ele tá aí. Ele tá aí, ó. 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 Eu tô falando, porra. Aí, ó. Por isso que vai com cuidado, garotinho. Olha aí, ó. Já levou os dois? Calma. Não, não, não. 2x2. Bate na madeira. 3 batidas na madeira que ainda salva esse round, Gal. 3 batidinha na madeira. Ó. É. Subiu. Subiu. Tá aí. Beleza. Tá lá. 6x1. É pouco. É pouco. 12 é pouco. É pouco, ó. 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 Tá aí, ó. 2. Quase levou o terceiro. Traz já chegou. O Léo chegou junto, cobrando o filme. Faca ele. Faca ele. Opera logo esse... Não, nem gasta a faca com ele. 7x1. Não, não. Se tiver 12... Se fizer 12, vai... É normal. Se fizer 14, legal. Entradinha A. Calma. Tá na mão do Try. Tá na mão do Malbis. Meu Deus, cara. Tava... Que isso? Você tá surpreso como a gente volta uns rounds legal. Cara, 7x2. Valeu. 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 Isso aqui é valeu, cara. Dava. Fantasia de demônio pra você, Liminha. Aqui não é se, é quando, pô. É? Ó lá. Calma. Beleza, Malbis. Beleza. Beleza. A gente dá um jeito, Liminha. De papelão, velho. Pô, não é? Vai levar o tridente do... Do... Porra. Tem bonde. É. Do... Né? Porra. Do Ragnarok. É. Cinco contra três. E alguém, perdão. Vem a entrada. Olha, olha, olha lá. Vai pra cima dele. 9x2 de AK não troca. Normalmente, ó. E aí, meu amigo. E aí você não troca, Glowin. Ó. Ó. Vai trocar? Vai. Ah, só assim que você troca, cara. Sorte que foi de lado. Nossa, velho. Ó. De frente não troca. Mas aí chegou o Léo. Vai chegando também o Coldzera pelo duto. Ó. Ai. Ai. Ai, o Foster tinha passado. Coldzera subiu 9x3. A gente tinha pedido 12x3. Eu aceito agora. O 12x3. O 12x3 era na experiência aí. Beirando a smoke. Hum. Aí cortou a experiência. 4x5. Malbs. Já cai o Léo. Malbs devolve. Vai ser levado. É 1x4. 9x6. Tá bom. Tá bom. 9x6 tá bom, velho. Mas é duro porque o VSM tá vivo. É difícil não acreditar no 1x4 dele. Vamos ver. Hum. Tá bom. Tá bom. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. Tá na pista. Eu acho que eu ia... Calma. Hum. Olha aí. Olha aí a do Albereta, garotinho. Olha aí, ó. Por isso que eu não gosto dela. Olha. O VSM tá esperando. Trai, leva. O Glowin. Bora, VSM. Leva. Hum. Aí foi pego por trás. É 9x7. 9x7. Todo... Ó, smokezinho. Minuto e oito. Cara, olha essa passagem fora. Né? Que o time da... Hum... O Glowin levou o VSM. Que o time da 0x0 tá fazendo. Hum... O Glowin levou o Coldzera. Aí esse round machucou demais. 3x5. Ó. Tem que achar esse Trevis aí. Tem que... O Deco tem que errar. O Deco tem... Ele tá quase... Ó. Ó. Beleza, Deco. Errou. Ó. Calma. Deixa... Deixa, ó. Deixa o Malbis trabalhar. Beleza. Ele puxa. Ó. Opa. Ó. Aí. Ficou. Mas, ó. Flame... Ai, o Flame não entregou esse round, velho. Se o Flame entrega essa kill, ia ficar gostosinho. E a inteligência artificial, não é isso? Calma. Calma. Cai o Léo. Temos que trazer. Tá queimando. Caiu o Foster. Meu Deus. Olha esse cara, velho. Dois... Pra cada lado. Ó. Deco. Ele errou o tiro. Calma. Cortou o Cold. 2x2. É o VSM Coldzera. Eles sabem do AW em cima do Cat, mas não... É o Flame... Ai. Olha. Olha a sorte que o Flame deu, bicho. Olha. Beleza. Não preciso falar mais nada aqui, ó. Valeu, né? Vendo cada ponto, a flashzinha ali, né? Usando o companheiro pra... Isso aí. Olha o Léo. O Léo ali de Lurker já mata o Deco avançando. Gigante. Gigante, Léo. Porra. Beleza. Pega, pega. Vai caçar. Vai caçar. Beleza. Vai, vai, vai. Caçar, caçar, caçar. É, tá aí, ó. Tá no bombe. Tá no bombe. Tá no bombe. Beleza. 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 Eco deles, hein? Nossa, C4 tá plantada com 1,35. 1,30, ó. Toma. É maluco. Será? Eles vão, garotinho. Eles vão. Eles vão. Eles vão. Eles vão. Ó, eles vão. Ai. Eles foram. Vão ter que lidar com o artista ali primeiro. Colt. Colt. Ué. Não, defesou. Defesou. Calma. Meu Deus. Eles estão mais confusos aqui. O que que tá rolando? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Sorte que é uma mula esse treves aí. O cara não ficou de novo não. Tá aí, porra. Mata ele. Mata ele. Cara, se ele tiver... Explode. 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 Perdeu. Tem que tomar cuidado. Perdeu o medo do demônio. Olha aí o demônio. Tirou adulto. Agora sim, hein, Malvis. Porra, agora você jogou, bicho. Aqui acabou, porra. Traz a Sidra. Comemora. Uma grande festa. É isso aí. É porque o Léo tá com 11 de HP. Ó, ó. Me ensinou. Ó a movimentação do Léo. Ó. Olha a movimentação. O melhor na movimentação. Ah, mas morreu bonito. Morreu bonito. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. O VES... Olha a molotov dele. Tem smoke. Ele vai se apagar. O Deco tá vindo, mas o VSM tá ali ligeiro. O Travis tem espaço aí pra reposicionar. É só ele não bombear. 4 contra 4. O VSM não trocou com o Travis. Puts, velho. Calma, não abala, garotinho. Calma, ó. Ó, ó. Ai, agora pode abalar. Vai avançar, Malvis. Corta ele. Nossa, 12 de HP. A C4 tá lá. E pra ganhar, não tem como essa aqui. Acredito em você, Flemmy. Não tem. O Flemmy não vai avançar. Pô, às vezes ele não troca tanto tiro, mas aí se não tiver experiência, fodeu. Se ele avançar aí... Ó. Não avança não, garotinho. Beleza. Mas toma. É, 11 segundos. Não tinha mais o que fazer. 15x15. É prorrogação. Prorrogação. Tá bom, tá bom. Tá bom. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. A chama aqui, cara. Que isso, a chama. O Deco tá vindo. Ele tá curioso. Louco pra entregar. Hum, já entregou uma bala no Cold. E foi HS. 5x4. Ó. Ficou merda. Vem de um lado, vem de outro. Ele é rápido, ó. Já acerta o segundo. Porra, agora virou o... Meu Deus. Beleza. Tá bom. Pelo menos morreu o terceiro. O Glowin tinha dado ali, né? Aquela varada na Smoke. 3x4. Ó. Ele sabe que o Malbis pode ter passado. E é isso que ele tá esperando. Ó. O Malbis acaba de ser, né? Exportado ali. E o Malbis sabe que também tem um cara ali que pode estar esperando ele. Fica aí essa... Ó lá. Já escutou. Já escutou. Fica esse Mind Game. Glowin. Leva um. É treidado. 1x2. Malbis no clutch. É ele. É ele. Morreu. Tem uma... Ó. 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 Vou dizer o nome do round. Aí. Ah, ele ainda acertou o try, velho. Ele espetou os dois, garotinho. Beleza. Eu aceito. Vou dizer o nome do round. Tudo que eu tô falando. Colt. Ele sabe fazer isso daí, ó. Léo. Aqui é nosso. Aqui é nosso. Aqui é nosso, porra. Belo. Vamos, Coltão. Ó. 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 Toma você aí, moscando. O de trás já vai embora também. A C4 é nossa. Deco, a gente já viu isso. Parece, porra. Parece rerun isso aí, cara. Mata esse cara. Mata esse cara. Não. Não esse. Não esse. 3x3. Ele tá de AK. E de AK não troca. E de AK não troca, Limas. Ó. Ó. 2x2. Meu Deus. No Bomb B é só o VSM. Beleza, Léo. Ó. VSM. Ai. 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 Beleza. Trai. Calma. Beleza, conduzeira. Flame. Joga junto. Joga junto. Trai. Ó. Isso. Isso. Chama. Chama. Vai. 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 Calma. 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 Tá aqui. Ó. Esse flashzinho. Calma. Beleza. 1x2. Condzeira. Você não pode jogar. Beleza. No Bomb B não tem ninguém. No Bomb B é só o VSM. Beleza, Léo. Ó. VSM. Ai. 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 Beleza. Trai. Calma. Beleza, conduzeira. Flame. Joga junto. Joga junto. Trai. Ó. Isso. Isso. Chama. 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 Vai. 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 Calma. Calma. Tá clear. Tá clear. Flashzinha. Calma. Beleza. 1x2. Coldzeira, você não pode jogar. Beleza. Beleza. Reposiciona. Ó. Já desceu também. Não. Que isso? Flame. Beleza. Cold. Ó. Beleza, VSM. Erra, Nilby. Calma. Calma. 3x2. Plantou. Plantou. Isso aqui tá perigoso. É o Foster. É o Glowin. Contra Malbis, Léo e Cold. Caiu o Glowin. Calma. Foi visto. A última bala. Ah, é sacanagem. Pô, valeu, hein, velho. Que começo de zero zero nation, hein, velho. Cara, valeu, velho. Porra.